Shelly News, tudo limpo Com muita humildade, vou apresentar um novo single Yeah, Wilson Pro It's not too late for us Peixote It's not too late It's not too late for us It's not too late Ok, ok It's not too late for us Ei, e não lembro muita coisa na cabeça Agora estou confuso, só canto bem Dão-me elogios por excesso Dei um seriense também É que eu preciso de críticas Chama, nigga, disfarça só Sei que as linhas são perfeitas Por favor, fala mal do bro Negrinho, gordinho, gordinho, negrinho She, esse puto é foda Mas foda que nunca para Até parece que bebi Sola para os perdidos E um solar com o Zola aqui Isola os demandes normais Tanto juízo que eu deito na música Até parece que sou teu pai Porra, vê se concorda Com sempre fui melhor que você Nigga, com a minha formação Já estou conseguindo fazer caché Cash, nigga Deliríssimo, sou um sensei Velando para a tua situação Demétrica das com escassez Soco da clavícula Serra fulares, troco para a mandíbula Estrago, estou grande Trocando o fêmur Até atingir a tua cristílio Líaca, rimas são típicas Nem chegando num terço do meu verso Estou bem confortável, está tudo cheio Não estava preso, saio fome Davo cheio, estou a ficar obeso Muto é porque esse puto ficou cego Quero o meu salário, mas não quero emprego Niga, tipo de pastor que briga com prego Fiz até a carreira, é só repelego É estúpido do meu gueiro Não, não tem porque eu não quero Estou em compra, conta de carne Não chame, eu não quero Humildade da tampa Tipo dos cliques, eu não espero Até que a fome é marroma Aqui eu coopero Porra, vê se concorda Que eu sempre fui melhor que você Nigga, com a minha formação Já tô consegui fazer caché Cash, nigga Deliricismo, eu sou um sensei Velando pra tua situação Demetrica, tá com escassete Não compara o drip, mal o drip é esterilizado Dizer que sou best, tô me simplificando Deixo moar Quando eu tô cantando Niga de tu me levou e morreu cansado E morreu calado porque nunca tento falar nada Minha porrada é droga Meu dedo é uma rechapadas Flow bem grosso, tipo Cuida-se de dar o desafio Tu das tuas com versos fiados Desafio, tu procura Mas ainda não vejo nada Mas vim de puta se perder no meio da team Fazendo tudo o que pode Para ver da perto da fama Amo a música, é a música Me ama, por isso a escrita de nigga É muito recheada Eu não quero ser mais um Mais um nesse bairro de merda Mais um Mais um nesse bairro Eu não quero ser mais um Mais um nesse bairro de merda Shelly News Tudo limpo Tchau Tchau Tchau